Pai do Senhor, o povo de Deus, sou o pastor Edmilson Carmo e venho através desse vídeo com mais um devocional para a nossa semana. Antes do versículo que eu vou ler, deixa eu te fazer um pedido. Você que está nos assistindo e ainda não é inscrito no canal, isso não te custa tempo, é muito rápido, não te custa valores, é só clicar. Está escrito abaixo do vídeo, em vermelho, inscreva-se. Apertou em cima, você está inscrito no canal. Gostou do vídeo? Joinha para fortalecer o nosso canal, tá? Se quiser ficar atento para tudo o que acontece no canal, é só clicar lá naquele sinalzinho, no sininho que tem ali, que você vai sempre estar sendo avisado de vídeo novo no canal. O versículo que eu quero falar, na verdade a história que eu quero falar com vocês hoje, é sobre a mãe de Samuel, Ana. A atitude de Ana me chamou muita atenção, algumas atitudes que me chamaram a atenção. Está no livro de 1 Samuel, capítulo 1, eu vou ler o versículo 9 e o 10 apenas, para a gente ter base no que eu vou falar. Está escrito assim, Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, ora, ele e o sacerdote estavam sentados numa cadeira, perto de um pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ó, o texto diz que Eucana era casado com Ana e com Penina. E a Bíblia diz que Penina dava filhos para Eucana. Mas Ana, porque a Bíblia diz que o Senhor serrou a sua madre e havia impedido de dar filhos, ela não podia ter filhos. Primeira coisa que eu acho interessante aqui, não foi o diabo quem fez, viu? Foi Deus. A gente pensa que Deus só abre portas, às vezes ele fecha também, para trabalhar na nossa vida, para trabalhar no nosso caráter. Então Deus havia, por um período de tempo, impedido ela de ter filhos. E a Bíblia diz que Penina, sua rival, que se sentia ofendida porque Eucana amava mais Ana do que Penina, e quando ele ia entregar sacrifícios, ele entregava uma porção por Penina, por seus filhos, mas para Ana ele dava uma porção dobrada. E isso também trazia irritação ao coração de Penina. E aí, quem se sente ofendido, logo, quer ofender. Esse é um grande problema. Tem até um ditado popular que diz que quem fala o que quer, acaba ouvindo o que não, quer. Mas Ana não era culpada disso. Ela não era culpada porque Eucana a amava mais. Mas tá bom, Ana não podia ter filhos, e Penina a irritava por isso. Todos os dias Penina a irritava e Ana se sentia mal. Só que, quando ela se sentia mal, o texto acima, os versículos acima daquele que eu li, diz que Ana ficava sem comer e chorava. Todo dia Penina a irritava, por consequência ela chorava, não comia, não queria conversar, não queria saber de nada. E isso nunca trouxe solução ao problema de Ana. Porque ficar em casa chorando, sem comer, reclamando da vida, nunca vai mudar nada na vida de ninguém. Às vezes nós reclamamos de como estamos vivendo hoje, mas só reclamamos e não temos atitudes novas para mudar o nosso amanhã. Não adianta de nada. Aí o versículo que eu li, diz que um dia Ana decidiu mudar as suas atitudes, para ter então uma vida diferente. Ana decidiu comer, coisa que ela não estava fazendo quando era irritada. Ela decidiu comer, decidiu parar de chorar, se levantar, e a Bíblia diz que ela foi para o templo. Ela foi para o templo, e o texto diz que ela começou a chorar e orar incessantemente diante do Senhor. Ela fez um voto ao Senhor, dizendo, Deus, se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para o Senhor. Olha só que coisa interessante. O milagre de Ana vai reverter para a obra de Deus. O filho o Senhor me dá, mas não vai ser meu. Eu devolvo para o Senhor, para trabalhar na obra do Senhor. A Bíblia diz que às vezes nós pedimos, 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 e não recebemos, porque pedimos mal. Tem gente que pede a vida inteirinha e não recebe, porque só pede o que é mal. Ana está pedindo a Deus um filho, que vai alegrar teu coração, e ela está dizendo, só que o que o Senhor me der, não vai ser só para mim, o Senhor me dá, e eu entrego ele na obra do Senhor. E Ana foi para o templo orar. Enquanto ela estava orando, ela estava tão amargurada, e o texto diz que ela só mexia os lábios, e nem palavra saía da sua boca. O sacerdote Eli, ao olhar para Ana, e ela demorava na oração, mexendo os lábios e não falava nada, ele entendeu, ele a julgou de forma errada. E ele chega nela e diz, mulher, você não tem vergonha? Uma hora dessa do dia você está bêbada. Ana, aparta de ti o vinho. Ô irmão, se fosse um crente dos dias de hoje, já teria batido no sacerdote, já teria falado um monte de coisa, e perdido a bênção. Ana, recebendo uma palavra dura, como a que Eli falou para ela, Ana respira fundo, e mostra que ela é madura. ela respira fundo e diz, não, meu senhor, eu não estou bêbada, eu sou apenas uma mulher atribulada, que vinha aqui orar ao senhor, e fiz um voto. Eli fica tão sem graça, e entende que ele a julgou errado, e agora vai tomar a decisão certa, olha para ela e diz, mulher, então vai, e seja feito conforme o teu coração deseja. E a Bíblia diz que ela teve um filho, Samuel. Deu de mamar ao Samuel, até o período em que ele parou de mamar, e a Bíblia diz que ela levou ele para o templo, e entregou ele na casa do senhor, para ser criado, educado, instruído no templo, trabalhando, e vivendo para Deus. Algumas lições, Ana nos ensina, primeiro, chorar, e reclamar da vida, não muda a vida de ninguém. Quem quer ter uma vida diferente, tem que começar a ter atitudes, diferentes. Não adianta reclamar, mas sim ter atitudes diferentes, para que você possa ter uma vida diferente. Ana entendeu que chorando, sozinha, trancada no quarto, não traria resultado, mas chorando e orando, na presença de Deus, lhe traria um resultado de sucesso. Outra coisa interessante, para a gente encerrar, quando Ana fez um voto, prometeu ao senhor, o tempo passou, e ela não se esqueceu, ela cumpriu o voto. Sabe por quê? Eu estou ministrando para pessoas, que assim como eu, às vezes, final de ano, final de ano, a gente ama essas coisas, a gente faz votos, dizendo, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, o tempo passa, já estamos na metade do ano. Minha pergunta para você é, cumpriu os votos que você fez? Está orando mais? Jejuando mais? Lendo mais? Irmão, falar é muito fácil, cumprir, é que é o complicado, não faça votos, para não cumprir, orou, pediu, clamou, que o teu milagre, seja revertido, para a obra do Senhor, que Deus possa abençoar a tua vida, tua casa e tua família, se inscreva no canal, Deus te abençoe, em nome de Jesus.